Eu tenho certeza que você já acompanhou a parte 1 desse vídeo aqui no canal, mas agora a gente vai começar a parte 2 para finalizar esse conteúdo. Então, bora lá! Agora vamos ver algumas serras que são as elétricas, mas são máquinas manuais. Três tipos. A serra tico-tico, que eu acredito que seja o foco da maioria de nós, robistas, pessoas que estão começando. Não é o meu caso, pessoal. Eu não sou robista e nem estou começando, mas eu ponho nós aqui porque nós somos um grupo. Mas vocês que estão começando na marcenaria, essa serra aqui tem várias características que eu acredito que se encaixem muito bem. Vamos lá. Vamos abrindo aqui. Faz a mesma coisa com a outra. Aqui eu fiz com a outra. Temos a serra tico-tico, que é uma ferramenta, uma máquina manual. Temos a serra circular manual. Temos também, não pude deixar de fora, uma serra sabre. Essa serra sabre aqui, sinceramente, eu não vejo as pessoas usando muito ela na marcenaria. Eu já vi as pessoas usando muito mais na serralheria, para cortar. Eu já vi pessoa depenando um carro com isso, cortando a parte de trás de um carro com uma serra sabre. Eu, sinceramente, não sei muita aplicação. O que a gente consegue entender é que é praticamente uma serra tico-tico com uma empunhadura, com um posicionamento diferente. Eu acredito que ela seja muito mais forte também que a serra tico-tico. Também tem, pelo que a gente está vendo aqui, serra para metal e serra para madeira. Essa serra com dente grande só pode ser para madeira. E ela tem uma basezinha muito menor também. Tá bom? Agora, esquece isso aqui por enquanto. Você está começando a marcenaria, isso é só uma curiosidade. Eu tentei botar todas que eu lembrava, que eu conhecia. Beleza? Então, qual é a diferença aqui da serra tico-tico para a serra circular manual? Inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal falando exclusivamente sobre essas duas máquinas. Então, qual seria a diferença aqui de uma serra tico-tico para a serra circular manual? Basicamente, pessoal, quero lembrar o seguinte, que eu vou até reafirmar. Cada uma tem sua função. Tá bom? Eu não estou falando que as duas fazem a mesma coisa. Pelo contrário, vocês já conseguem ver que a serra circular manual trabalha com disco. Disco de serra, enquanto a serra tico-tico trabalha com uma lâmina. Beleza? Enquanto a serra tico-tico faz cortes retos e cortes sinuosos, curvos e tal, a serra circular só faz cortes retos. Beleza? Você não faz cortes curvos com ela. Enquanto a serra circular manual tem um acabamento muito bom no corte, A serra tico-tico geralmente não tem um excelente acabamento. Depende da lâmina que você está usando, depende um pouco da sua máquina, depende da madeira que você está usando. Às vezes o corte até sai legal, mas não é tão comum. E a serra circular manual, ela costuma ter um corte mais limpo, mais bem acabado. Tá bom? Como eu falei para vocês, eu comecei com a serra tico-tico. E é muito comum de começar por ela. Beleza? Já vamos falar melhor sobre isso. Segura a curiosidade, só mais um pouquinho, tá? Que eu vou terminar de falar os tipos de serra. Beleza, então vamos aqui para as estacionárias. Primeira, a serra circular de bancada. Pessoal, eu não escondo de ninguém que essa máquina aqui é a minha máquina preferida na marcenaria. Sabe aquela história assim, se você pudesse levar só uma ferramenta para uma ilha deserta, qual que você levaria? É a mesma coisa se perguntassem para mim. Se você pudesse escolher só uma ferramenta para você ter na marcenaria, qual que você escolheria? Eu acho que eu nem precisava esperar a pessoa terminar a frase. É essa aqui, tá? Ah, Gustavo, então você acha que eu tenho que comprar ela primeiro? Não, não acho. Não é isso que eu estou te falando, tá? Já vou te explicar melhor. Mas vamos lá. Essa máquina aqui, ela te dá, como eu falei da serra circular manual, ela te dá precisão no corte, ela te dá um bom acabamento e os cortes retos saem realmente retos, tá? É claro que existem serras e serras. Mas essa aqui é um modelo hobby, tá? Ou então, na verdade, essas máquinas não foram feitas para hobby. Essas máquinas foram feitas para ser portátil. Elas foram feitas para a pessoa que trabalha, sei lá, no canteiro de obra, trabalha com instalação, de móveis, tudo mais, levar essa máquina junto com o material para obra para fazer pequenos cortes, né? Quebrar um galho, fazer pequenos cortes com acabamento, beleza? Mas é claro que os robistas abraçaram essa situação. E hoje em dia o foco, com certeza, é o mercado de hobby, eu não tenho a menor dúvida. Beleza, essa máquina aqui é uma serra circular. Ela geralmente vem com esse pé, né? Então ela é uma serra que você vai botar no chão, ela é estacionária. Do mesmo jeito que a serra circular manual precisa de uma guia para você conduzi-la através dessa guia, o que é uma guia? Você tem um pedaço de madeira que você vai cortar. Você precisa de um pedaço de ou madeira ou um pedaço de alumínio que esteja bem reto. O alumínio provavelmente vai estar reto. Se você for escolher um pedaço de madeira, que ele esteja extremamente reto para você. Quando você apoia a sua máquina, ela tem uma base, certo? Olha a base de zona grandona dela. Então quando você apoia ela, você não precisa apoiar não só na madeira, como você também precisa ter um apoio lateral. Algumas delas vêm com trilho. E o trilho tem a mesma função desse apoio lateral, que é guiar a máquina de uma forma reta, tá? Ah, mas não é automático? Sei lá, você não falou que ela faz corte reto? Não é só botar e cortar? Não, pelo contrário. Esse apoio vai ser muito importante para você não fazer a sua mão, não fazer nenhum giro, nenhum giro com ela. Qualquer não, mas se você permite com que esse giro aconteça, o disco de serra, que é uma lapona de metal e está trabalhando dentro da madeira, ele vai querer torcer dentro da madeira, vai ficar com acabamento ruim, a máquina vai começar a reclamar, ela até muda de som, e eventualmente se entortar muito pode até ser perigoso, beleza? Então você precisa de um apoio lateral. Agora, voltando aqui para a nossa serra circular de bancada. Veja bem, ela já tem uma guia. Uma das formas principais de você trabalhar com ela é com a guia lateral, tá? Então, por que eu acho tão legal ela? Porque você não precisa ficar calculando muita medida. Você pega a sua régua, solta a guia, né? Você libera esse negocinho vermelho que tem aqui, você mede ali com muita rapidez, prende a guia e passa a madeira. Então essa velocidade é muito maior do que você ficar calculando para fazer com a serra circular manual. Porque a serra circular manual tem uns descontos ali que você tem que fazer. Ela não é na parte externa da máquina, tá? Existe um pedaço de máquina ali que você precisa calcular e eventualmente dá problema esse tipo de cálculo, tá? Se você não tiver um gabarito bonitinho. E não só isso também. Quando você tem uma peça menor, você tem que prender a peça e conseguir passar a sua serra circular em cima, né? Com a peça presa. É um negócio que não é tão simples assim. Já a serra circular de bancada, você pode cortar peças grandes e peças menores com muito mais conforto, tá bom? Então, precisão, agilidade, né? Velocidade, acabamento. Tudo isso você consegue muito com uma serra circular de bancada. Beleza. Tem uma outra forma de você cortar que tem esses trilhos aqui. Então, tem um negócio que a gente chama de goniômetro. Ou, sei lá, condutor paralelo. Enfim, o goniômetro é um dos nomes. E ele encaixa aqui e você consegue conduzir a sua peça em outra posição, né? De lado, sem precisar usar guia, tá? Mas eu acho que não vale a pena entrar em detalhe nisso. Como eu estou te falando, não é a serra que eu vou te indicar nesse primeiro momento, tá? Próxima. Serra meio esquadria. Como eu falei pra vocês, ó. Tem aquela lá que eu mostrei que estava meio que deslocada da categoria. E tem essa danadinha aqui, ó. Que é uma serra estacionária, feita pra botar em cima da sua bancada. Ela não ocupa tanto espaço assim, é bem legal. E pra que essa máquina vai servir? Como o nome já diz, ó. Serra meio esquadria. Então, o meio esquadria... Pensa o que é esquadria. Esquadria de alumínio, né? Esquadria é o negócio de fazer janela, né? Porta, sei lá, o alisar da sua porta. Você precisa cortar 45 graus pra encaixar um no outro bonitinho. Essa máquina, ela não vai te servir pra cortar chapas de madeira, tá? Como você tem uma medida muito grande dos dois lados, ela não vai servir. Ela não vai servir também, como a serra circular de bancada, pra você passar uma peça muito longa. Não é isso. Essa máquina é o seguinte. Você apoia a máquina ali, do mesmo jeito que a outra, ó. Tem uma base e tem um batente. Você apoia o seu pedaço de madeira e desce a lâmina fazendo o corte, tá? Só que a diferença é a seguinte. Ela tem um limite de corte. Ela serve pra cortar ripas e sarrafos de madeira. Eventualmente uma tábua, tá? Mas é porque a capacidade de corte dessa máquina vai até uns 13, 15 centímetros. O que mais, talvez, não muito mais que isso. Então, ripas e sarrafos. Lembra aí da sua janela, do acabamento da sua janela, do rodapé. Tudo isso são sarrafos ou ripas de madeira que o cara lá que faz, o carpinteiro, tem que cortar, pô, 45 graus perfeito, né? Então, essa máquina aqui é feita pra isso, beleza? Mas ela tem uma limitação. Apesar de eu achar ela muito legal, porque ela dá muita velocidade pro seu corte. Você consegue, sei lá, botar um pedacinho de madeira aqui pra fazer um gabarito de medida e replicar a medida com muita velocidade. Então, peguei minha tábua de madeira e cortei na serra circular de bancada várias ripas. E eu tô fazendo, sei lá, uma bancada, né? Que eu preciso dos pés, eu preciso de travessas, travessa embaixo, travessa em cima. Então, tem muita ripa, muito sarrafo. E aí, essa máquina aqui, ela vai te ajudar a cortar no comprimento desse sarrafo com muito mais velocidade e segurança. Por quê? Você segura a peça com uma mão e você desce a máquina na outra. Então, a chance de se machucar nessa máquina, se você opera ela direito, é muito pequena, tá? Tem pessoas que querem operar a máquina sem encostar a madeira direito. A madeira precisa estar encostada na base e nesse apoio traseiro aqui. Se você apoiar na base e não encostar na parte de trás e não segurá-la direito, quando você tá cortando a madeira, se a madeira se mexer, cara, é a mesma situação que eu falei de você mexer o disco de serra ali dentro. Esse disco de serra não pode permitir que a madeira se mexa. Então, é muito importante você tá com tudo apoiado e bem preso, tá bom? É uma máquina interessante, não é muito versátil, como eu falei, né? Ela é feita pra situações específicas, mas, cara, assim, se você tem uma, você usa legal. Não é a primeira, não é a segunda, tá? E a telescópica. A telescópica é a diferença que em vez de 15 centímetros de comprimento, você vai ter 30 centímetros, 32 centímetros de capacidade de corte. Por quê que isso é legal? Porque a gente trabalha muito, principalmente hoje em dia, muita gente trabalha com pinos, né? Com tábua de pinos. E a tábua de pinos vai até 30 centímetros. Então, você consegue cortar, ó, comprimento da tábua de pinos, 3 metros. Você consegue botar uma tábua de 3 metros ali e cortar com 1,5 pra cada lado. Consegue cortar na largura da tábua de pinos, tá bom? Então, é legal, é bacana, enfim, é interessante, mas também, como eu falei, não acho que é pra esse primeiro momento. Uma serrinha de fita, como eu te falei que tive oportunidade de usar muito essa máquina aqui na faculdade. É uma máquina bem legal. E a diferença, assim, tem muitas diferenças, né? Ela, quando você bota uma lâmina mais fina, você consegue fazer cortes curvos e sinuosos com ela. Ao contrário do disco da Serra Circular, que trabalha com disco de serra. Esse cara que trabalha com lâmina também, tá? É uma lâmina que é emendada. Ela faz um circuito, não. Ela faz um círculo, né? Tanto que, eventualmente, essa lâmina que você tá cortando, ela estoura. Por algum motivo. Ou porque você entortou muita madeira. Ou porque, sei lá, tá velha. Porque o ponto de solda ali, que é onde é emendado, realmente estourou. E você... Tudo bem, numa situação de hobby, você tem que comprar outra, né? E tudo mais. Mas, como eu falei, na época da faculdade, tinha uma maquinazinha de solda pra esse tipo de lâmina. Porque estourava tanto, né? Então, tinha uma máquina ali pra fazer isso. E era muito legal. Você gastava aquela ponta que tava ruim, emendava a lâmina, fazia solda e tal, não sei o que. Eu aprendi a fazer isso. Era bem interessante. Agora, dá uma olhada. Além de fazer cortes curvos, essa máquina tem uma altura de corte muito maior do que as serras circulares. Porque as serras circulares trabalham com disco. E o disco, pra ter muita capacidade de altura, ele precisa ser um disco gigante. Já esse carinha aqui, não. Você vê que tem uma altura aqui interessante. Então, você consegue, por exemplo, pegar um pedação de madeira com 25 centímetros e abrir ele no meio, sabe? Pegar aquele pedação grande e alto e abrir aquele negócio no meio. Cara, isso é legal demais. É claro que existem máquinas e máquinas. Tem as mais profissionais, tem as máquinas hobbies. E a hobby tem menos força, tá bom? Mas, eventualmente, você consegue sim fazer. Eu sou louco pra ter uma máquina dessa. Quem me conhece um pouco melhor sabe que eu gosto de fazer máquinas de madeira. Já fiz lixadeira. Aliás, lixadeira já fiz de todos os tipos. De rolo, de disco, de cinta. Já fiz mais de um tipo de serra circular. Já tentei fazer serra de fita e nunca deu certo. Porque aqui dentro tem volantes, certo? Tem dois volantes, né? Que a gente chama de volantes. São rodas. Na qual a lâmina de serra passa por ele. Enfim, por uma questão de furação, tá? Porque o meu furo não saia exatamente a 90 graus certinho, né? Minhas serras, as minhas furadeiras de bancada não estavam perfeitamente reguladas. Eu nunca consegui fazer uma máquina dessa dar certo. Mas eu não desisti. Eu tenho meus planos ainda, tá? Só não fiz por falta de espaço ainda. Vamos para a próxima aqui que é uma serra tico-tico de bancada. Essa máquina aqui ela é uma máquina que tem uma lâmina mais fininha e vai servir para fazer cortes como eu falei. Lembra a serra Orivis? É isso aqui. Ela vai fazer cortes realmente muito curvos, tá? Que você consegue fazer qualquer curvatura que você quiser. Se você quiser um negócio piquitico assim, você vai fazer. E aí ela trabalha de uma forma um pouco diferente. Ela tem uma lâmina que não é um... Ela não faz a volta aqui dentro, ó. Ela não vem fazendo a volta aqui dentro desse braço. Não. Esse braço, ele é comprido assim para te dar capacidade de corte, né? Ele te dá profundidade. Então você pega um pedaço de madeira e consegue botar ali. Agora, você solta aquela lâmina ali de cima, faz um buraco na sua peça, enfia a lâmina no buraco e prende de novo. Que aí você tem um corte interno, tá? Você não precisa vir pela parte de fora. E aí você faz ali a curvatura que você quiser. Eu não uso muito essa máquina porque, sei lá, eu não gosto muito. Não sou daquelas pessoas que faz trabalhos muito delicados, sabe? Trabalhos pequenos, com muito detalhe. Mas tinha um amigo na minha oficina que alugava na minha oficina, ele usava muito porque ele fazia coisas muito detalhadas, tá? E essa máquina aqui, que é só uma curiosidade também, que é uma serra circular, também de bancada, que a gente chama de serra esquadrejadeira. Qual é a diferença da serra esquadrejadeira? Vocês estão vendo esses braços gigantes aqui? Bom, esses braços, eles são responsáveis por conduzir um carrinho. E esse carrinho aqui, ele tem esse batente, que é onde a gente apoia o nosso pedaço de madeira. Então aqui você consegue botar uma chapa de MDF praticamente inteira, ou inteira, apoiada no carrinho, e você conduz com maior conforto, cara. Isso aqui é bem legal pra gente que trabalha com chapas muito grandes. Outra coisa também é que, lembra que eu falei que tem o tal do goniômetro, que em vez de você passar uma peça ao comprido, você pega essa peça e passa de lado, é uma forma diferente de você cortar a peça na própria serra circular. É claro que pra você ter uma máquina gigante dessa, é que você tem que justificar, você não tem que fazer nada. Mas assim, é uma máquina que não é barata, não é acessível, por nenhum sentido, nem de tamanho, nem de preço, nem de nada. Então é mais pra quem realmente trabalha com chapa de MDF pra caramba, fazendo móvel pra caramba, entendeu? Só uma curiosidade mesmo, é uma variação, tá? Legal. Então vimos todos os tipos de serra, e vamos lá, lembrando que cada serra tem a sua função, tá? Como eu falei pra vocês, eu já fiz um vídeo comparando a serra circular manual e a serra de cutico, que também é uma máquina manual. E eu peguei um trechinho desse vídeo e botei no Facebook. Cara, o pessoal caiu em cima de mim, falando, não, cada máquina serve pra alguma coisa, porque naquele momento eu não falei que cada máquina tem a sua função, né? Falei que eu indicava mais uma pra um perfil de pessoa, outro pra outra, e a galera caiu em cima falando que cada uma tinha a sua função. E eu tive que explicar lá que sim, cada uma tem a sua função, mas aquilo era só um trecho, né? Eles tinham visto fora de contexto. Beleza. Porém, a gente tem que começar com alguma, né? E qual delas a gente começa? Qual que eu vou indicar pra você? Vamos lá. Bom, eu já falei muitas características, né? Então você já tem uma ideia também de qual decisão tomar. Lembrando que isso é minha indicação, pessoal, isso não é uma verdade absoluta, tá bom? Ok, quais são as mais comuns da marcenaria criativa e pros robistas? serra tico-tico-tico, a serra circular manual, serra circular de bancada e serrotes diversos. Ah, por que, Gustavo? A serra sabre não é? Não, não é. Por que a serra de fita não é? Por que não é? Porque é uma máquina, na minha opinião, ela é menos... Vamos lá. É porque ela tá pra serra circular de bancada, em questão de preço, em questão de espaço que ela ocupa e tudo mais, né? Um passo adiante, tá pra mesma situação. Como a serra circular de bancada, ela é mais versátil, né? As pessoas geralmente vão na serra circular de bancada, a serra de fita acaba sendo um passo bem mais adiante. E assim acontece com outras. Então, essas daqui são as mais comuns, sim, pra galera que tá começando a marcenaria, enfim, que já tá um pouquinho à frente, mas são essas as primeiras, né? A circular de bancada não é a primeira, digamos assim, mas são as mais comuns. E serrotes diversos? E aí você viu que eu não botei o arco serra, né? Por quê? Porque realmente o arco serra não é tão comum, não é comum de você ver muita gente usando arco serra pra cortar madeira com alguma precisão. Isso é uma coisa meio que minha mesmo, eu gosto de fazer assim, e vocês já entenderam o porquê. Mas aí tem o serrote comum, o serrote de costa, e há alguns anos o serrote japonês invadindo o mercado e muita gente gostando muito. A questão é, o serrote japonês não é barato. Não é barato, tá? Eventualmente se assemelha aí uma serra tico-tico, ou uma serra até a circular manual de preço, dependendo do serrote. Tem alguns até mais caros. E aí, pessoal, tem serrote japonês original, inclusive, olha só que interessante, porque os originais são mais caros. E tem esses outros aqui, uma peguinha de borracha e tudo mais, que são feitos na China. Ah, mas porque é feito na China é ruim? Não, nada a ver. Mas não é aquele original que custa mais caro, tá? Eu tenho um desse daqui, que é um japonês chinês. E é maravilhoso, maravilhoso. E eu não paguei o preço tão caro quanto esse que tem. Ó, tem uma variação muito grande. Olha que interessante esse daqui, que é super comum também. Talvez esse seja de dobrar, nem tenho certeza. Mas ele tem aquela pegada do serrote costa, ó. Tem esse limitador aqui, que na verdade serve para enrijecer a lâmina. Olha lá, ó. Bem indicado para encaixes. Tem uma variedade, cara, muito grande desse tipo de serrote, ó. Esse aqui, que é um que eu tenho, ele tem dente nos dois lados. Tem dente aqui embaixo, tem dente em cima. E aí, um é um dente maior e não é cruzado. E o outro é um dente um pouquinho menor e é cruzado. E aí, como eu falei, um é indicado para o cross cut, que é no sentido transversal aos veios, e o hip cut, que é no sentido alinhado aos veios. Aliás, eu acho que é isso mesmo, tá? Enfim, se alguém achar que é diferente, ou souber que é diferente, me fala. Mas eu acho que é isso aí. O cross é o cruzado, né? Mas são dois tipos de corte diferentes. Olha lá, ó. Olha que interessante, ó. Acho que nessa foto, para mim, está dando para ver. Eu não sei se para vocês dá para ver também. Mas, ó, esse dentão maior aqui e os dentões cruzados aqui. Então, como eu falei, é um serrote um pouquinho mais caro, tá? Do que um serrote comum, um serrote de costa. Mas fica atento a essa questão da afiação. Só compra um serrote comum, na minha opinião, se você tiver certeza que o dente vem afiado de fábrica. Senão, vai ser uma porcaria. Beleza. E as máquinas? Serra tico-tico, serra circular manual e serra de bancada. É uma evolução até natural isso, tá? Primeiro a serra tico-tico, aí o pessoal, pô, pega intimidade, começa a querer um corte um pouco mais reto, um pouco mais bem acabado, começa a querer uma qualidade um pouquinho melhor no trabalho. Compra uma serra circular manual. Ah, pô, não sei o quê. Gostou mais ainda, quer um pouquinho mais avançado, realmente sabe que gosta de marcenaria, quer continuar fazendo? Vai para uma serra circular de bancada. que é, como eu falei, é uma máquina um pouquinho mais cara e tudo mais. Agora, vamos lá. Ilustrando tudo isso que eu estou falando, por que você está indicando essa, por que está indicando aquela? Começando na marcenaria criativa. O que a gente geralmente busca nesse início? O que a gente busca? Na minha opinião, a gente busca um fácil manejo, a máquina que seja fácil de operar, então, com risco reduzido, que assuste menos a gente. É muito comum a gente ter esse medo, esse receio no início. Eu, a primeira vez que eu tive uma serra circular, desse amigo meu que me emprestou, meio que me deu, tem mais de 15 anos isso, eu liguei elas as primeiras vezes, dentro do meu quartinho fechadinho ali, cara, eu não consegui fazer nada. Eu tive que ter alguns macetes ali para conseguir cortar a serra. Deu aquele medo, sabe? Eu não sabia operar, não tinha orientação, então, a gente eventualmente tem um certo receio. Então, o que oferece um risco reduzido, ou seja, um menor risco, eu acho que você reparou que das serras elétricas, a gente tem basicamente duas situações. Algumas trabalham com lâmina de madeira, lâmina de serra, e outras trabalham com disco de serra. Então, o discão, lembra? Eventualmente, os que trabalham com disco de serra, acabam, às vezes, causando um pouco mais de receio, um pouco mais de medo nas pessoas. É normal isso, tá? Aliás, essa questão do medo, eu já falei, já fiz vídeos aqui no canal, tem vídeo aí no canal, tem vídeo falando a parte mais teórica, tem vídeo explicando a parte mais prática para você perder esse medo, ou pelo menos conseguir controlar e lidar com esse medo das máquinas, tá bom? Então, é isso que a gente procura, uma máquina que é mais fácil de manejar, que tem um risco mais reduzido, que tem um peso menor, né? Que é uma máquina leve, eventualmente, né? Porque facilidade, né? Esse peso vai dar facilidade também no nosso manejo. E uma fácil condução, né? Você operar ela com facilidade. Eu acho que isso é muito comum da gente procurar. Outra coisa também, baixo custo. Sempre vai procurar baixo custo? Não, mas é normal. Por quê? Vamos lá, pessoal. Eu lembro uma vez que eu estava começando a correr, né? Corrida. Aliás, eu queria começar a correr. E aí, pô, vou comprar um tênis, não sei o quê. E aí, a minha mãe falou assim, compra logo um tênis bom, porque ela corre, né? Então, é... E ela corre com muita frequência e ela precisa de um tênis excelente por causa do joelho dela e tudo mais. Ela falou, compra um tênis maravilhoso. Eu falei, não. Não vou comprar um tênis maravilhoso, porque eu nem sei se eu vou gostar desse negócio. Eu não sei se eu vou continuar correndo. Eu não sei se é isso que eu quero. Sei lá, eu não vou gastar 500 conto num tênis, que daqui a pouco vai ter uma utilidade que nem um tênis de malhar, de fazer ginástica, fazer nada, sabe? De dar um rolê na lagoa, sabe? Então, pra mim, não fazia sentido. E eu comprei um tênis de 150 reais, que foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Claro, eu não continuei, mas eu usei esse tênis pra muitas outras coisas. Imagina se eu tivesse gastado uma grana forte, tá? Então, a gente, quando a gente está começando a fazer alguma coisa, é normal que a gente procure algumas coisas com menor custo, pra gente pegar uma intimidade, pra gente ver se a gente gosta daquilo, pra gente se entender um pouco melhor, é ou não é? Até pra você começar a treinar o manejo de ferramentas. É claro que manejar uma serra tico-tico é diferente de manejar uma serra circular, por exemplo, tanto a manual quanto a de bancada. É diferente. Mas pra você começar a entrar mais nesse universo da marcenaria, você, enfim, pegar a intimidade, né? Basicamente isso, pegar a intimidade, tá? E a gente também procura uma máquina que seja versátil, pelo menos o mais versátil possível. Por quê? Quando a gente não tem muita coisa, a gente quer uma coisa que faça o máximo de coisas possível, certo? A gente quer uma ferramenta que consiga realizar o máximo de trabalhos diferentes possíveis. Isso é comum. Um exemplo do canivete. O canivete é uma ferramenta que realiza vários tipos de trabalho, né? Olha que legal esse canivetinho, ó. Tem um machadinho aqui do lado, tem um martelo aqui, tem um alicate aqui do outro. Bem bacana, né? Fora as ferramentinhas aqui, que eu até acabei de tirar algumas, ó. Eu amo canivete, cara. Quem gosta de ferramenta, acho que é quase impossível não gostar de canivete. E é uma ferramenta super versátil, tá? Lembrando, pessoal, não é porque faz tudo que vai fazer tudo maravilhosamente bem. Aliás, pelo contrário. Muita gente fala isso, né? Quando a pessoa faz tudo, não faz nada direito. E a ferramenta, eu acho que é mais ou menos assim, né? Mas, lembrando, a gente está no início, a gente está começando, a gente quer pegar a intimidade, a gente quer se entender, a gente quer entender tudo, os universos, né? As máquinas. O que ela faz, o que ela pode fazer para a gente. Então, essas características, eu acho que vão nortear, muitas vezes é a nossa escolha. Facilidade de manejar, um custo baixo, uma versatilidade daquela ferramenta. Beleza? Legal. Então, pensando nisso tudo, quais são as máquinas ou as ferramentas que eu indico para você? Máquinas também são ferramentas. Então, quando eu falo ferramenta, está englobando tudo. Eu indico você começar com uma serra ticotico. A serra ticotico, como eu falei, ela vai te proporcionar, ela é uma ferramenta bem versátil, tá? Ela vai te proporcionar cortes curvos, né? Então, você vai conseguir fazer um corte circular, um círculo de madeira. Você vai conseguir fazer cortes sinuosos, né? Enfim, em forma de S. Para quem viu as últimas lives, a live de... Acho que é a live de sexta-feira, que foi desenvolvendo suas habilidades na marcenaria. Eu mostrei como você treinar com as máquinas e eu mostrei alguns cortes que você pode fazer com a ticotico. Inclusive, dá uma olhada nesse banquinho, olha o encaixe que tem aqui. E olha o pé embaixo. Tá? Então, isso aqui, ó, nesse assento, eu tive que fazer esses cortes que eu chamo de corte interno, né? Você entra para dentro da madeira e tem que fazer esse retangulozinho aqui. Então, você só faz isso com uma serra ticotico. Você não faz isso com uma serra circular, tá? E com ferramentas manuais também, tá? Mas a gente está falando de máquina nesse primeiro momento aqui. Então, das serras elétricas, digamos assim, eu te indico você começar com a serra ticotico. Então, ela vai fazer um corte reto, né? Só você... É só, é ótimo, né? Por isso que eu botei entre parênteses. Não é só você guiar ela reto. A serra ticotico, como ela tem uma laminazinha menor, ela tende a não sair muito reto com o seu corte. Mas existe macete, você pode tentar botar um pedaço de alumínio também para guiar o seu corte, né? Eu não tenho boas experiências com isso, mas eu acho que foi mais da minha máquina, foi muito mais culpa da minha máquina do que do corte, do apoio, enfim. Isso é uma história para outro momento. Mas você, eventualmente, consegue fazer corte curvo, corte reto, corte interno, como eu acabei de te mostrar. Outra coisa também, imagina que eu quisesse fazer um furo aqui no meio da madeira, sem vir pela parte de fora. Eu quero só furar dentro, tá? Cortar um quadrado, sei lá, cortar qualquer formato. O que você vai fazer? Você vai fazer um furo com a furadeira, e com a lâmina da serra tico-tico, você posiciona e faz o corte. Então, você consegue fazer cortes realmente internos, tá? Não é esse que eu tinha mostrado, mas realmente internos, cortes que você não vem da lateral da peça. É uma versatilidade muito legal, tá? Ela é uma máquina bem fácil de operar, tá? Ela é uma máquina leve, ela não tem muito repuxo, tá? Quando você liga ela, não tem um tranco muito grande. É uma máquina que causa um conforto maior do operador que não tem muita experiência. Ela não vai te dar... Por exemplo, você quer fazer corte reto, que são os cortes mais comuns. Você vai ter que rebolar um pouquinho mais do que uma serra circular manual, tá? Então, ela não vai te dar aquele corte perfeitamente reto, com acabamento maravilhoso, tá bom? Não vai, eventualmente, né? Você pode fazer esses testes que eu te falei, de botar um pedaço de madeira ou alumínio bem reto para começar a testar. Mas é isso. Existem prós e contras, tá? Ela também é uma máquina de baixo custo, tá bom? Então, você vai pagar muito mais barato numa serra tico-tico de uma serra circular manual ou de bancada, então, nem se fala. E não só a máquina, mas a ferramenta. Então, você comprar um disco de serra é bem mais caro do que você comprar uma lâmina de serra, tá? Da serra circular manual e da tico-tico. Eu estou comparando essas duas o tempo todo, né? E por isso que eu botei aqui, ó, as mais comuns. Não é à toa que eu estou comparando essas duas máquinas, tá? Sim, quando eu falo circular, às vezes manual, às vezes bancada, mas não é à toa que eu comparo essas duas, porque são as mais comuns, é que a gente realmente foca. Então, não só a máquina vai ser mais barata, mas a ferramenta também é mais barata. E tem um risco mais reduzido, beleza? Com certeza, se pegar a lâmina, isso não vai acontecer, tá? Porque você vai assistir os vídeos aqui do canal, você vai ver formas de você operar a máquina da forma certa, sem correr risco, pode ficar tranquilo ou tranquila. Mas, eventualmente, caso a lâmina pegue no seu dedo, você vai ter um dano menor do que um disco de serra se pegar no seu dedo, beleza? Mas fica tranquilo, como eu falei, isso nunca aconteceu comigo. Tenho mais de 15 anos de marcenaria e nunca aconteceu, beleza? Vamos lá. serrote e um arco serra. Por que eu estou indicando serrote e arco serra? Porque tem coisas que a ferramenta manual vai ser muito interessante para você fazer. Então, no caso do serrote, procure algum serrote com os dentes afiados de fábrica. Pelo amor de Deus, não me compre um serrote ocidental que não tem um dente afiado de fábrica, tá? Se vier com afiação, legal. Se você quiser, tiver grana para comprar um serrotinho japonês, mesmo que seja um chinês, eu indico demais, tá? Mas, fica atento na afiação do dente. Só isso, tá? Lembrando que o serrote de costa tem aquele limitador. Então, se você quiser cortar uma coisa mais longa, não vai ser bom. O serrote de costa é feito para cortar peças mais curtas como a meia-esquadria. Lembra? Que até sarrafo tem uns, sei lá, 10 centímetros, o serrote de costa até vai cortar. Mas a questão é que o serrote de costa é feito para trabalhar reto, feito para trabalhar assim. Ele não é feito para inclinar como o outro serrote, tá? Ele é feito para trabalhar reto. Por isso que ele tem aquela parte assim. Enfim, é uma coisa mais específica mesmo como eu estou falando. e um arco-serra. Como eu falei, ele não é ideal, tá? Mas ele, inclusive, estimula o treinamento. Ele, inclusive, estimula a sua habilidade manual. Enfim, já contextualizei tudo aqui. Eu acho que nesse momento já está tudo claro para você entender por que eu indico e por que eu não indico, tá? Não é o que vai te dar um corte mais reto, mas é muito legal, é muito versátil. Você vai conseguir treinar bastante. Enfim, eu faço... O projeto que eu estou fazendo da bancada de marceneiro, eu cortei para metade com um arco-serra e metade com um serrote japonês. Então, se você não tiver grana para comprar um serrote japonês por enquanto ou não quiser gastar um serrote japonês, um arco-serra é uma boa solução se você não estiver encontrando um serrote com dentes afiados de fábrica. Então, é o seguinte, um passo a passo aqui para a gente aplicar, para você aplicar imediatamente, tudo o que a gente aprendeu. Bom, você já deve ter ficado de olho em alguma serra, né? Lembrando que as minhas foram indicações. Você pode também tomar suas próprias decisões. Então, você já deve ter ficado de olho em alguma. A minha indicação é pesquise um pouco mais sobre ela, né? As funções, como manejar. As funções, eu te falei bastante coisa aqui. Como manejar, né? Como é que pega na máquina, como é que conduz isso e aquilo. Dá uma olhadinha nos preços, tá? Para você já ir namorando essa máquina. Se puder, ou ferramenta, né? Se você puder, adquira uma. Estamos falando de máquinas e ferramentas. E já comece alguns testes para pegar intimidade. Por exemplo, comprou uma certa tico-tico? Faz aí 10 cortes retos, faz 10 cortes circulares para você treinar, pegar intimidade, amaciando a máquina e também se entendendo com ela. Beleza? E aí sim, você pode partir para os seus projetos a hora que você quiser e bons projetos. Vou encerrando a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, tá? Por vocês terem ficado aqui comigo até o final dessa aula. Foi muito bacana. Eu gostei muito. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.